Bota naquela câmera orbital, sei lá... É, já tá aqui na câmera orbital, vai! Todo mundo no 3, 2, 1, o Ivan, hein? Vai, vai, vai! 3, 2, 1, vai! Vai, garota! Então vamos nessa aqui, 6356, capitão! Até 4 do imundo? Do imundo! Olha, Redwood é aqui, já! 7, 4, 5, 6... 6, 8, 5, 6... 6, 8, 6, 8... 7, 4... Tá faltando gente aqui, ó! Tá em quantos aqui? Tá faltando quem? Thiago tá aqui... Capitão, Felipe... Aí, tá aí o Malva e o Ojean. Ele tá aí, vai! Chegava todo mundo! Vai, vai, vai! É, capitão! É, 6, 8, o quê? V8, 5, 6... 5, 6, tem que atravessar o Rio pra direita! Tem uma tapejara aqui, ó! Tem uma tapejara selada aqui! Tem um cara aqui! Qual o nome? The Kitchen! Tá de boa! Tem uma noção! Já pegaram ele, já! Acataram ele! Tem um cara que pegou ele! Ele tá domando! Ele tá domando um castor aqui, ó! Não é? Ah, não! Tá morto! Não, não! Tá domando lá! Tá! Ele tá aqui! Ele tá desesperado aqui! Tá! Ele tá morrendo de medo aqui! E ele fala, porra, velho! Perdi meu bicho! Mas os caras vão matar! Esse cara aí morreu lá no vulcão, lá! Nas nossas corridas! Não, como é que não? Tá, cara! Tá bem lagado aqui! Tem uma base aqui! Tudo de pedra já! Eles entraram em pânico aqui! Ih! O cara passou aqui, cabelo ligeiro! Quando eu vi os caras aqui! Não, eu acho que tá rajado já! Vamos falar com o Jinx! Já já tô descendo com o Golem! Ah! Tem período! Cadê o Capão? Você atravessou o rio ou o Capão? Não! Atravessei não! Tô aqui do mesmo lado aqui! Bora lá! Então vamos fazer a trompizinha! Pra poder atravessar o rio, cara! Pra atravessar? Vai! Bora! Vem pra cá! Ó! Atravessando! Eita porra! Eu fiz igual o Mario agora! Eu pulei na cabeça de um aqui! E fui lá na frente! Já tem um aqui! Atravessar! Continua indo! Continua subindo! Não tá lag não! Eu tô com lag, cara! Aqui tá lag, cara! Vai! Vai! Tem planta aqui não! Tem planta aqui não! Tem planta X aí! Tu tá indo na caverna da Redwood! Lá é caverna da Redwood! Não! Não é da Redwood! Não! Não é da Redwood! Não! Imperius! Tá azul pra gente! É! Tá azul! É pra o que? É pra seguir o Capitão? É! Tô no meio a nós aqui! A gente vai ter que andar pra direita lá! Seia 8 e 5 e 6! Vai pulando aí! Vai pulando aí que tem as sangue e suga aqui! Capitão pula! Tá Capitão! Pula! 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 Tome seguindo aqui! Cadê cadê a tropa aí tá? Ta reunida tá? Ta geral aqui! Olha! Os caras foram por cima! Estou aqui por baixo! No meio do... 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 De... 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 Você não está atrapalhando, já morreu Eita, tem outro! Cuidado! Eu caí, eu caí! É, ele te pegou, cara! Boa aí, mano! Boa aí, cara! Batei, batei, batei! Que louco o bicho! O bicho leva lá pro fundo do mar, cara! Eu não falei, cara! Ele pega e arranca ele pro fundo da raiva! Eu achei que você tava voando, cara! Só pra saber... É... Deixa eu ver aqui... Pera aí, eu já te passo... Eu sou na caverna já aqui, ó! Aqui, ó! Já, e por cima é muito fácil, cara! Por baixo é que os caras se perdem, pera aí! Tem que descer mais, velho! Mais pra esquerda aqui, ó! Vé, empresta aí o... O GPS alojando aí! Ah, que massa! Eu nunca tinha visto não, cara! Essa daqui... Essa é legal, cara! Finalmente! Paltinho, nem a casa que tinha de venta em mais! Não tem nada! Os caras destruindo tudo, eu tô te falando! Os caras arregaçaram tudo! Deu bug aqui? Não, não! Agora é o seguinte! Os caras, eles demoliram! Eles vieram aqui, demoliram e levaram pro outro server! Foi isso que eles fizeram! Ah, pá! Caralá! Aí, eu desci! Desci! Nossa, eu voltei lá fora, cara! Eu tava lá dentro já! Dá uma rodeada grande aqui agora! O Lobo, entra aí de boa? Primeiro! É, tamo aqui dentro já! Entra e para no pilar que tem aqui dentro! Aqui dentro tem um pilar! Olha que bonitinha, cara! A caverna! Eita! Tinha Sentry Gun aqui antes, era? Tem! Tem! Uma base aqui dentro! Tinha tudo aqui dentro, cara! E aí? Tamo aí! Tamo aí! Tô lagado! Eu sei que eu tinha passado por vocês! Travei todo mundo! Tinha de correr! Tinha de correr! Porque... Se não você for cair em lugar de correr! Igual o Spock caiu em um lugar cheio de cobre! É! Vamos andar devagarinho, com cuidado! Os próximos 10km é de extremo perigo! Ó! Alguém tá sendo atacado aí! Música de combate! Música de combate! Música de combate! Ah! Mega Neuro no meu pinteiro! Chantará! Já sai de fora! Pronto! Vocês que sabem a rota aí, vão guiando! Vamos fazendo aqui! Vigiem o coleguinha que tá na frente! E o coleguinha que tá atrás! Música de combate! Que legendiana! Que legendiana! Que legendianazinha! Voltou a neite! Lembre-se! De dez que entraram na caverna, nenhum voltou! É aqui a esquerda! É sempre a esquerda! Lembra! Era a esquerda! Eles trouxeram a roupa de mergulho? Alguém trouxe! Aí como é? Um vai, depois joga, o outro pega e vai de novo Tá igual... Caravana da Coragem, né? Aqui, como é que é? Felipe, TX 150 É? Tô aqui baixo Ah, não. Uma hora dessas O que é? É pra se jogar? É o pulo da morte aqui? É o salto da fé do Assassin's Creed? Mais ou menos, só que sem o lugar embaixo pra te apoiar E pra subir aqui depois? Vai dar a volta, eu acho Vocês torceram coisa aí? Cara, eu trouxe cadeira e risca aqui pra poder pescar, eu quero ver isso aí Tem uma até pra pescar Eu trouxe, eu trouxe, tem outra aqui, tem outra cadeira Ó, esse canto aqui é traiçoeira, ó, a partir desse canto aqui, cuidado pra não bater nas paredes Ele é traiçoeira, é Felipe? Por si, eu Ele tem ganho, né Felipe? Cuidado nesse lugar aqui, velho, que aqui cai, ó É, lá embaixo cai e tem cobra pra danar Beleza, vamos devagarinho aqui Eu quero ver o que tem lá embaixo Ai, como é alto Não, não olha não, passa direto Pobra, muita cobra Não olhe pra baixo Pergunta pro Spock que o Spock sabe Spock já caiu, foi Spock caiu aí Spock sabe o que que tem aí Cara, eu tô com a minha sniper vermelha, eu posso morrer não, tá doido, minha sniper roxa Roxa vermelha Mas é, é uma diferença, hein O sniper LGBT, pô O daltônico aí tá alto, viu Cara, aí, ela é legal, cara, bonita ela, verde, né, toda cheia de coisinha Parece uma parada grande Meio de... Mossegada, hein Tem você, tem você Matiga, matiga, matiga Vem pra cá, fila da mãe Já era, já era um Não sei, eu sim fodeiro a costoga Vamos matar os outros Tem os megalossoga aqui também, né Aí, matei, matei o outro, boa, boa, boa Mega louco aqui Tem Por que que os bichos aqui é tudo com mega, hein, velho E aí, direita ou esquerda? Não, esquerda aqui não É direita, né É direita, né Bora lá, vamos seguindo Pô, aqui é estreita, né, velho, a caverna Ó, aí tem cobrinha ali O canto que a gente foi por aqui pela esquerda, né Foi A gente fazia um parassado e coloquei ele aí A gente fazia um parassado e coloquei ele aí Vamos conferir ele aí É, tô vendo... Tô vendo cobra, eu vejo cobra Ei, direita ou esquerda aqui? Ó o monte, ó o monte de cobra que tem ali, pô Não, vai de boa, cara, aqui é só... É antropelo ali, ó Achei antropelo que é É uma centopeia Nossa, velho Tu vai pra aí mesmo? Cadê meu lobo, cara? Tô lorando Ó o atropelo aí, ó o atropelo aí Vai ver o atropelo Atropela, atropelo Cadê ela? Mota o bicho Nossa, cara, olha aí Ela aí, cara, eu pensei que esse bicho só tinha no... No Scotch É, mata, mata, geral Nossa, o melhor canto de caba Mata Dá chance não Mas não é aqui não, a gente desce à esquerda ali Mas vamos brincar que a gente venha O inventário tá com couro, Spock, a gente tem um couro Ela é aberta essa caverna? Eu tô vendo uma luz aí, cara Não, é pro outro lado que a gente vai depois Ela tá comprando Ela tá comprando Ela tem uma luz, né, cara? Uma luz ambiente aqui Aranha É um atropelo aí, ó Mata, mata, mata É uma porra toda aqui, ó Cuidado, pessoal, não seja herói A peça ajuda Ae, boa Nossa, ela é bonita, cara Dá pena de matar Tá não, vamos ver Aqui fechou já Eu acho que não é por aqui, não Ah, isso é fato É uma calça, flecha Mas eu ainda acho que não é por aqui Uma coisa que a gente não tem Aliás, a gente não fez por causa da gancho É aqui, é por aqui, ó Quebrou meu peitorio, tá Ela quebrou, velho? Ela corte que ela quebra toda Eu ainda tô com um tom bonitinho aqui Nossa, Robeck Peraí, 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 peraí Peraí que o Giano tá... O Giano desceu aqui, peraí Júnior tá... Do lado, deitado com um corpo Eu tô bugado aí pra tu, é, capitão? Ué Tá do lado de fora do Lobo Tá abraçando o Lobo Tô abraçando Nesse jogo só tem isso Tá do lado de cima de cowboy, né? Que o índio deita no... É, cara, é aquele... É, são anos de prática Aquele que o índio vai em cima do cavalo Ele deita assim, meio que em banda Estilo Assassin's Creed aqui Cuidado, cuidado Aqui foi aquele lugar que todo mundo surgiu lá em cima de novo Vítimos, parece um bichão Dá pra não tocar nas paredes Calma aí, por quê? Não vai tocar nas paredes não É uma bicheira aqui Caralho, eu apareci em cima Eu apareci fora da caverna Eu apareci fora da caverna Eu apareci fora da caverna Ih, 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 volta, volta Volta É o Megalossauro O que é isso? Junta ele Caralho, não Morro pra nada não, cara Caraca, eu não morro pra nada, velho Estou aqui no Angel of Death É aparecido lá de fora É, o capitão bugou já O capitão bugou Aí ele tá lá fora mesmo? Tá lá fora Tá lá pra fora da casa Caralho, cara O que é que tem aí? Tem uma caixa, né, velho Se você pegar a caixinha Se você pegar a caixinha em cima do Lobo Você e o Lobo pegam uma experiência Pega uma experiência? É, mas você não pode descer A gente tem que voltar pra pegar o capitão agora Ué, é só seguir a esquerda Você consegue chegar aqui de novo, capitão Cara, é melhor Eu vou lá na entrada lá Peguei A pergunta aí, onde é a entrada? Eu tô na base do Angel of Death aqui Alguém sabe onde fica essa base? É com medo aí em cima É só virar direito aí E pular Só que você vai estar muito alto Então o problema é que pode matar o Lobo Não, eu tô descendo aqui devagar pela encosta Pô, 70 barra 70 Agora me fodeu Vai rapidinho, capitão É, barra 70, 70, você tá praticamente dentro do jogo É, tá ótimo Vai agradecer, cara Acharam aí velho O Lobo Ninguém entendeu o trocadilho aí de Thiago Rapaz A gente ignorou mesmo A gente até entendeu, a gente ignorou Eu não entendi Eu não entendi não Ele ainda não entendeu Ele ainda não entendeu É, 70, 70 de novo Entendeu que dá certo Não Meu Deus Felipe tem problema, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Desenha, desenha Desenha Aí também Aí o que aqui tá indo pra onde? A gente tá, tá descendo no caso, né? Que tinha pra direita e tinha pra esquerda ali Ah, veja Pegou a Lossauro ali na frente, level 10 Ah, aí... Aí já tem quatro aqui, acho que dá, né? Mas não foi aqui que a gente veio não, cara Porque não tinha, tinha água na parada Tinha, tinha água ou não tinha água que tu tá falando? Tem água Aí tem água, tem água Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Descendo aqui Bem depois da caixinha, o hipoca Eu também lembrava perto da caixinha, né? Bem mais pra baixo Aqui não tem saída, tem? Tem, tem saída Tem saída aí? Ah, esse aqui, esse lugar aqui Esse lugar aqui... Esse... Esse lugar aqui é diferente, ô... O... O... O que a gente vê? Parece, não parece? Eu também... Mas é aqui, é aqui, só que a gente vê por... Ah, não, é aqui minha, a gente vê pelo outro lado Mas é aqui o quê? Não, é aqui que a gente chegou, né? Olha que massa, cara Ah, eu pensei que era uma... Tem uma... Tem uma caixinha ali, tá? Caixinha no meio ali, só passar ali A gente chegou até aqui, não A gente chegou até aqui Pode pegar lá Mas tem mais coisa ainda, além disso aqui? Tem Vai ver... Agora que a gente vai começar a mergulhar Cuidado aí, Tiago Tá aí reto? No meio do chão, hein? Tá acima do lobo que o lobo é louvado Cara, não dá... Não dá... Tem sarco por aqui, hein, o lobo Com o lobo é muito mais fácil, tá? Tá louco Nossa... Tem um cabelo aí? Tem? Tem, ele vai sair aqui embaixo Pode ir, pode seguir Pode seguir pra mim Aqui é a fogueira que a gente fez aqui, ó Aqui é a nossa fogueira aqui Olha, eu tô vendo... Vai na frente Tô vendo o mocego ali do outro lado Do lado direito também Não tem... Tem sarco Tem na frente O lobo mergulha, tá? Vou dar um... Vou dar um espaço Pera aí, pera aí, pera aí Que eu tô de rifle Deixa eu pegar ele aqui Ele tá dentro da pedra, cara Ele tá bugado Ele tá bugado É... Deixa ele lá, ele tá bugado Felipe, ele já tá tomando banho, cara Agora aqui é o seguinte, ó Achei, achei um beacon aqui, ó Achei um... Um beacon? Um... Um drop, um drop Nossa, cara, o que é isso? Ah, é, é, é Tem um bicho atrás do que, Felipe? Me pega aqui, meu Deus do céu O que é, cara? O que é aquela coisa azul? E bonita É um drop, é um drop É drop É igual drop de... É um drop? É igual a airdrop É um airdrop É igual a airdrop É igual a airdrop Ah, é, é igual a airdrop Tem mais bicho aqui? Tô com medo de ver um mal Tem nada também Tem uma sela de fiome Não vale nem a pena ver isso É só porcaria, cara Tem? Tem altigênio aí? Aí na frente? Tem, no meio do caminho aqui tem Ah, então vale No meio do caminho tem No meio do caminho tem Tô, tô na metade já aqui Tô indo aí, tô indo aí, galera Tu tá atrás de mim aí, capitão? Tu tá atrás de mim? Tô, tô Me segue aí, me segue aí Se aparecer alguma merda aqui Puxa... Puxa a bicha Eu tô aparecendo na mão, né? Não para nem um segundo, Junior Que o oxigênio é contado É contado, né? Aqui, achei aqui Achei o oxigênio Ui, que massa Recupera Recupera, recupera, Felipe Recupera, recupera Ah, matou ele em 25, cara Ih, tem um bicho morto aqui Cês já mataram Tem um monkey aqui Caraca, tu matou isso tudo aqui, ô, Junior? O Junior tá um matador, velho Deixa o bichão mesmo É o tazã aqui da caverna Tô entrando Tô vendo vocês lá na frente Tô com lego Deixa eu pegar aqui Tô com lego É, tá Se der leve Eu estou vendo oxigênio, estou vendo a saída Vem, viável Vem, viável Tô chegando, tô chegando Vai ser só a conta, velho É, velho Ui, que massa Vem, viável Vem, viável Vixe, o Junior matou tudo isso, cara Matou Tô com o contrário Tem um mocego aí, tem um mocego Boa, boa, boa Nossa, velho Cara, eu consegui, eu passei a grande, a grande muralha Estou do outro lado Eu consigo ver o horizonte aqui Cara, cuidado com o... Ih, tem um mocego aqui, ó Ih, tem um mocego aqui, ó Ele tá sozinho Tu tá aí, Thiago? Olha aí, velho Tá aí, Thiago Boa A gente tá esperando vocês, velho Tem outra Tem outro... Outro... Lago aqui, ó Tem outro... Outro lago aqui Pera aí que eu não me ouvir na saúde, tá? Ele vai sair lá onde eles estão Eita, esse daqui... Isso aqui é fundo Isso aqui é fundo, cara Pera aí, eu... Eu vou recuperar a minha vida Eu vou... Tem piranha aqui, tá bom Pera aí, carai Pera aí Pera aí Ele não sai, cara Ele não sai de dentro da água, não Acho que... Depois que entra... Ah, correu Achei piranha aqui Sai sim, é aqui, ó No cantinho, ó No cantinho Vem aqui no cantinho Vem aqui no cantinho Até aqui embaixo no YouTube Não tem nada não, velho Tô descendo aqui Olha a piranha atrás da gente Corre, corre, Jânio Corre, corre Tem vários, são vários São vários, volta, volta Volta, volta, volta Não olha não, não olha pra trás não Olha pra trás não, corre Eu tenho que ter oxigênio já Tem uma saída aqui Tem que vir de meio Pera aí, pera aí Eu tô voltando Eu tô matando as piranha Que tá atrás do capitão Tem alguma aqui atrás de mim Eita porra Tem cobra aqui, velho Tem cobra, carai Nossa Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Volta, volta, volta Eu fugi Eu fugi Não entra aí, menino Vem cá Meu Deus do céu Tem aranha Tem a porra toda aqui, velho Sério, velho Ixi, velho Então, então morreu Só pega todo mundo, velho O lobo mata O lobo mata estudo, cara Não, não Não dá pra vir de lobo Socorro, pai Ai, carai Volta, filh Volta, velho Volta, cara Volta, velho Volta, volta Volta Ai, carai De 130 Me fudi Me fudi É o que? A cobra? Meu Deus, é cobra, mocego O cara é a 4, velho Tô matando tudo Me ajuda aqui, velho Cadê você? Vocês voltaram, velho Vocês são os caras Meu Deus, é cobra gole Bora, vamos Ou gostei Ele manda os outros voltar pra chamear os outros Cara, enquanto falou Vai garoto, sobe garoto. Puta que pariu, velho. Eita, lag, lag. Lag tá cruel aqui. Tem um monte de piranha atrás de vocês aí. É, sai aqui. Bora aqui, capitão. Aí, capitão. Aí, onde tu tá, capitão. Vem. Deixa eu ver se eu consigo atirar nela, peraí. Cadê ela? É o que? Cobra? Leva 55 aqui, tampou. Matei. Cadê ela? Matei, matei, matei. Eita, porra. Isso tá pegando. E aí, peraí, o que tem? Ah, aqui, volta pra água, né? E eu tava aqui, velho. Não sei se é uma boa ideia a gente ir, não, viu? Ué, por quê? Já tava aqui? Já tá no inferno, abraça o capeta, mesmo. Então, pulei, então. Vamos descer devagar o artefato aqui, né? Peraí, peraí, peraí. Vamos junto, que é pra gente poder saber o que que tá acontecendo. Pega aí, capitão. Calma, capitão. Tem cheio de pega aí aqui, velho. Eu tô batendo, eu tô batendo. Volta, 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 volta. Eu não tô vendo nenhuma, não. Capitão doido, ele pulou e o capitão abraçou a piranha lá e morreu. O artefato tá aqui, porra. Elas quando sai, elas morrem, velho. Peraí, isso, boa. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Tem mais duas. Tem mais duas, peraí. Ih, ela pulou, velho. Cadê ela? Ela morreu. Deixa eu ver aqui. Pegou o artefato. Tá atrás de você a piranha. Machado roxo. Um grande machado roxo. Ah. Um machado. Um grande que que tu falou? Vamos lá. Um grande machado roxo. Esses beaconzinhos aqui que eu... Ih, tem um sarco ali, ó. Arrasta ele. Deixa eu ver se ele vai vir, ó. Deixa eu dar o tigme aí. Olha ele lá. Acertou dele? Acertei. Ele tá vindo? Não, tá não. Acho que ele tá bugado ali, velho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó. É depois desse buraco aí. Então vamos fazer o seguinte, a gente volta, pega fôlego e vai os três. Beleza, então. Bora, vai. Ah, capitão. Volta, volta, capitão. A gente volta, pega fôlego e vai. Bora, no três. Um, dois, três. Pera aí, pera aí, pera aí. Pega fôlego aqui. Tô indo, hein. Tá aqui o sarco. É o sarco e piranha. Tem piranha. Tá vindo o sarco aí. Olha o sarco aí. Tô atirando nele. Vai atirando aí. Boa. Matou, matou, matou. E agora volta, volta, Junho. Volta, Junho. Volta, Junho, no fôlego, no fôlego. Não dá tempo não, não dá tempo não pra não poder voltar. Aqui ó, oxigênio bem aqui em cima aqui, ó. Eita, velho. Aí, boa, boa, boa. Achei, achei, achei oxigênio aqui. Junho. Eita, porra. Pera, pera, pera. Você seguiu direto, foi? Oi? Pai, eu tô na rapa aqui. Eu tô achando que não vai dar pra não poder conseguir passar, não. Vai, segura aí. Conseguiu sair pelo caminho aqui ou não? Será que vai dar tempo? Deu tempo. Eu vou morrer. Boa, capitão, não paga não, não paga não, capitão. Eu vou morrer. Já era pra mim. O que é que tem aí, Julio? Cara, se eu conseguir sair vivo, tem muita piranha, velho. É meu fim aqui agora. Deu, não? 135, doido. Tem muita piranha, velho, pra cá. Tem oxigênio aí? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto